Quanto tempo o coração leva pra saber Esse ânimo de amar é sofrer O aroma de amor pode haver espinhos É como ter mulher e milhões e ser sozinho A solidão de casa descansa O sentido da vida encontrar Ninguém pode dizer Onde a felicidade está Marcar os acessórios O amor é feito de paixões e quando perde a razão Alô peruca Quem ama nunca sente medo de contar Esmarca o pestinha Revela um mistério que tem a fé E com a cegueira traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza me indicando um sorriso O século agulando a luz a mencidão Boa o céu e pós Tem amor na vida estourado Tem amor na vida estourado Meu celular já tá garantido Ninguém sabe dizer O amor é feito de paixões E quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar Quem ama nunca sente medo de contar Sinônimo de amor Quem ama nunca sente medo de contar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar